Uma das coisas que eu mais gosto em trabalhar com a Unitel é o facto da Unitel me permitir ter liberdade de escolher as pessoas que vêm cá e os temas que vêm apresentar, sempre pensando muito naquilo que é a responsabilidade social da própria Unitel, de permitir as pessoas ganharem aqui outras habilidades, porque eu acredito que temos que fazer mesmo por Angola e agora o novo slogan da Unitel é que tudo passa por nós. Então, é uma coisa que eu acho muito importante. Nós estarmos aqui e conversarmos sobre vendas, que eu já escrevi publicamente sobre isso e escrevi. A única profissão que existe no mundo é vendedor. O resto... Especialidade. Minha mãe é médica, meu irmão, e o que ela vende é bem-estar, é saúde. Mas nós temos que pensar nisso, não é? Eu sou formador, podia ser professor e aquilo que eu ia vender era forma de ensino, não é? Partilhar conhecimento com jovens ou pessoas mais jovens para que eles conseguissem ter outro tipo de resultados. Mas tudo é venda. Então, para além da natureza humana de vendermos, o que é que te tornou a ti confortável, neste contexto angolano, confortável com o facto de seres vendedor? Bom, é uma excelente pergunta, mas eu recuaria um bocado. Vamos embora. No início, quando eu cheguei de fora, porque tive a oportunidade de estudar fora, os meus pais, naturalmente, quando receberam-me em Angola, e eu, depois de ter estudado engenharia informática, pronto, o sonho de todos os pais era que nós começássemos a trabalhar por conta da outra. Na realidade, era a razão pela qual eles me tinham enviado para fora. É de preferência na zona angola, no BNA, ou uma bacia, né? É sempre essa pretensão. E quando voltei, ainda tentei, ainda tentei, confesso que ainda tentei começar a trabalhar para outras empresas, e fui absorvido por uma empresa de telecomunicações. Mas as coisas lá, como não correram muito bem, eu já tinha o sangue aqui a ferver, a nível de vendas. Então, as coisas, como eles prometeram-me uma série de coisas, que depois acabaram por não me conseguir entregar, eu preferi pôr a carta dois meses depois. E, pá, ainda no quintal da velha, eu ali a conversar com um amigo, disse, pá, eu quero abrir uma cena minha. E decidi abrir a minha sapataria. Então, quando eu fui já falar com os velhos, e, pá, eu vou desistir ali daquela empresa de telecomunicações e vou começar a vender sapatos. O quê? Tu vais vender sapatos? Quer dizer... Tu que estudaste? Vendedor? E, pá, e, então, eles passaram-me um pouco a semelhança do que, se calhar, eles... do que lhes foi passado. Exatamente. É uma imagem muito negativa sobre os vendedores. Mas, na realidade, eu aproveito por dizer que não existe profissão melhor. Pelo menos para mim. Não, para mim também não. Temos liberdade e permite-nos crescer muito mais financeiramente do que acredito que qualquer outra profissão. Pelo menos é... Eu acrescentava que é a profissão mais justa que existe. Porque tu tens o nível de dinheiro consoante ao nível de venda. Ao nível... Exatamente. Então, é justo, né? É, pá, esse mês fiz cinco milhões. É justo, porque tu vendeste de cinco milhões. Dedicaste de cinco milhões. Ok? Agora, se só fizeste cem mil esse mês... Não é porque... A tua entrega foi de cem mil. Porque existem sempre formas de vender. Sempre. Às vezes, nós não estamos é atentos às oportunidades que estão à nossa frente para podermos vender, né? E reitero novamente sobre o aspecto de começar a vender sapatos. Por que sapatos? Porque eu, na minha última profissão, enquanto estava no Reino Unido, eu vendia sapatos. Então, eu estava muito confortável com os sapatos. Chegando cá, as mulheres angolanas são muito vaidosas. São, sim, senhor. E algumas são consumistas. Muitas. Eu não queria ser dura, sim. Eu vivi experiências muito engraçadas dentro da loja. Porque tu eras capaz de mostrar três ou quatro pais de sapatos vermelhos a uma mulher e ela queria os quatro porque os quatro ela encontrava... Nunca encontrava similaridades. Dizia, pô, os quatro são diferentes. São tão bonitos. E, pá, eu entregava, né? Claramente. Fazia um esforço grande e entregava as quatro. Fazia um esforço tremendo de entregar, né? Mas, olha, eu gostei aqui disso que tu partilhaste, que eu acho que isso é muito importante. Muitas das pessoas não sabem porquê que eu me senti tão confortável em tornar-me palestrante. É porque... Largaram os meus empregos todos e... É porque quando eu estudava na faculdade, eu tinha uma aula de falar em público. Public Speaking 101. Tive essa aula de falar em público. Sim. Nos Estados Unidos, eles treinam desde muito cedo o falar em público. Porque eles sabem o quão importante é a tua habilidade de vender e falar com as pessoas. É muito importante ter essa habilidade de comunicação. Então, eu lembro quando tinha essa aula, eu nunca tive menos de 100%. Sempre tinha 100%. Técnicas de persuasão, 100%. Fazer uma apresentação mais técnica, 100%. Então, eu sempre tive o bichinho de falar em público em mim. E eu gostava muito da aula. Sempre chegava a aula de falar em público. Mano, aquilo para mim era tipo... Estou no parque. Estava a ver um puto no parque a brincar e eu sentia-me super feliz. Então, estou a falar disso por causa do que tu disseste. Eu já tinha tido a experiência na Inglaterra de vender sapatos. Então, tu não estavas a sair da tua zona de conforto. Isso aqui para dizer, muitas vezes, os meus amigos coaches, eu próprio, já falamos várias vezes sobre sair da zona de conforto. Mas não é necessário como tal, sair totalmente da zona de conforto como uma obrigatoriedade de sair num estalar de dedos. Sim. Então, tu largaste o emprego, mas começaste a fazer algo que tu também, de algum modo, já tinhas algum conhecimento. Sim. Mas aqui tem um aspecto que é muito importante ressaltar. Independentemente de tudo isso que tu disseste, houve um aspecto que eu tive que sentir-me na obrigação de ultrapassar. Porque, assim, no início, quando comecei a vender sapatos, eu não importava contentores, eu vendia em malas, eu trazia malas. Sim. Então, eu não era propriamente considerado um vendedor, eu era considerado um moambeiro. Moambeiro, sim. E esse termo, moambeiro, acaba... É prejuativo. É prejuativo. Exatamente. Pelo fato de ser prejuativo, isso põe-te numa posição um tanto quanto desagradável. Só que, para mim, eu não me importava de ficar numa posição desagradável, mas desde que eu tivesse dinheiro no bolso. Então, eu sempre olhei para as coisas nessa perspectiva. É uma coisa negativa, sim, mas é isso que me dá... Ou seja, uma pessoa tem de conseguir aguentar algum desconforto durante algum tempo, para depois tornar-se confortável naquela posição em que está. Exatamente.